Preferia não ter uma tesoura fincada na minha cabeça? Óbvio. Ontem eu fui no cinema assistir um filme de terror, sozinha, achando que eu ia ficar com medo, mas foi super tranquilo. Decepcionante, viu? Enfim, aí eu achei que fosse uma ideia interessante fazer esse vídeo numa obra abandonada pra ver se finalmente eu sinto alguma coisa. Brincadeirinha, gente! É óbvio que eu não iria numa obra abandonada sozinha. Não sou tão maluca assim. Isso aqui é o sítio dos meus pais. Então, os espíritos que estão por aqui, eu já tenho amizade. Meu único medo é que eles comecem a falar mal de mim pelas costas. É difícil ser a pessoa viva do grupo, sabe? Tem muita coisa que a gente não consegue fazer juntos, tipo... Atravessar paredes, ou assustar os vizinhos. Aí às vezes eu me sinto um pouco excluída. Mas enfim, isso é uma insegurança minha, não tem nada a ver com o filme. Aliás, todo esse começo do vídeo não vai ter nada a ver com sorria. Se você estiver muito ansioso pela análise, é só checar aí a timeline. Eu tô avisando porque às vezes eu recebo uns comentários falando que eu enrolo muito. Mas essa é a experiência comigo. Eu te enrolo tanto que se eu te acender, dá pra fumar. Mas eu queria essa experiência de ver um filme de terror porque eu já sou meio anestesiada nesse assunto. Aí eu queria testar se no cinema, sozinha, isolada, no escurinho, eu ia criar um clima propício ao medo. O que infelizmente não foi o caso, né? Porque apesar da sala estar quase vazia, bem do meu lado chegou um casal com uma criança. Repito, uma criança. A classificação indicativa do filme Sorria é 16 anos. Vou ser sincera com vocês, eu não sei muito bem dizer a idade de criança. Ela podia ter de 1 a 12. Eu não posso dar pra vocês números exatos. Pra mim, essas duas crianças aqui podem estar estudando na mesma sala de aula. A única diferença que eu tô vendo entre elas é que uma tá vestida e a outra não. Qual das duas você acha que se cagou toda? Porque a resposta correta é as duas. Tá vendo? Como que a gente sabe qual é a mais velha e qual é a mais nova? Não tem como. Mas uma coisa eu sei, o menininho que tava lá definitivamente não tinha 16 anos. Eu posso não ser muito boa com idade de criança, mas eu sei reconhecer adolescente. E esse menininho não tinha cara de otário. Eu chutaria que ele tinha uns 10. De 12 ele não passa. O negócio é que aquele não era o primeiro rodeio dele. E se até a criança tava suave, seria meio humilhante eu ficar com medo, né? Além do fato de que em vários momentos do filme ele soltava comentários bem altos, tipo Nossa, a mulher tá doida. Aí tem como levar a sério? Ficava difícil, né? Não rir. E o clima todo se acabava. Aliás, rir sozinha no cinema é impossível. Principalmente se tiver poucas pessoas. Tinha horas que tinha alguma piadinha boba no diálogo, sabe? E aí eu ia rir, só que aí tava um puta silêncio na sala. E eu tinha que engolir de volta a minha risada. Tipo, eu não quero ser a pessoa que vai sozinha no cinema e fica num cantinho isolada rindo de umas piadas sem graça, sabe? Eu quero rir no coletivo. Eu quero pertencer. Quando você tá num espaço bem silencioso, você segura o espirro ou solta um barulhão bem alto e sacana? Viu? É a mesma coisa. Eu também tive dificuldade de definir se ver o filme dublado tava me deixando mais ou menos assustada. Ao mesmo tempo que foi super engraçado o policial soltando Eita! Depois que a protagonista fala de presenças malignas. Que tipo de delírios? Estava convencida de que algum tipo de presença maligno assombrava ela. Eita! Também foi bem medonho ouvir sussurros em português. Olha, imagina que a protagonista tá deitada na cama e aí do corredor começam a dizer Come here! Ok, né? Tipo, acho meio difícil aqui no Brasil a gente se deparar com um espírito gringo. Aí não dá tanto medo. Existe um certo distanciamento com a história. Agora, imagina a protagonista deitada na cama e do corredor começa a vir uns sussurros assim. Vem aqui... Vem aqui... Vem aqui... Vem aqui... Que horror! Bem mais assustador, né? Assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade de sentir medo quando eu tô vendo um filme, mas eu diria que Sorria fez um bom trabalho de me deixar tensa. Teve vários momentos que eu ficava... Boa roteira! Bom roteiro! Arrasou! Bom roteiro! Além de que um bando de gente sorrindo aleatoriamente pode ser bem tosco, né? Tipo aquele filme Verdade e Desafio. Truth or Dare! Que horror! O segredo tá em usar menos efeito especial possível, porque quanto mais parecido com a realidade, mais assustador. E quanto menos a gente vê, mais o nosso cérebro cria. E aí você fica com mais medinho ainda. Por exemplo, se tivesse algum bichão atrás de mim desde o começo do vídeo, vocês não iam tá tensos. A tensão se cria em não saber se alguma hora algo vai aparecer. Mas relaxa, não vai ter nada não. Pelo menos nada que eu planejei, né? Durante a edição desse vídeo eu vou descobrir se teve alguma coisa. Ó, a análise cinematográfica mais profunda do filme eu vou deixar pro final. E agora eu vou dar uma resumida no filme pra quem não assistiu. Gente, infelizmente eu tô tendo que continuar esse vídeo em outro lugar, porque eu acabei sendo atacada. Eu não faço ideia. Ai, meu Deus doido aqui. Eu aprendi da pior maneira possível que morcegos te atacam com tesoura. Hã? É senso comum isso? Não sei, eu procurei aqui no Google e tá todo mundo dizendo que é super normal isso acontecer. Como eu falei, eu odeio ser excluída, né? Então, ninguém tem me contado isso. Honestamente dói mais do que o soco que eu levei. Porque é. Pelo jeito morcegos dão soco também. E mijam na sua comida. Ainda bem que eu não tava comendo naquela hora, porque ia ser muito trauma de uma vez só. Enfim. Preferia não ter uma tesoura fincada na minha cabeça? Óbvio. Mas, às vezes, eu tenho que passar por isso, sabe? Tenho que tirar alguma lição dessa experiência. Quem sou eu pra julgar o que o universo joga pra mim? Agora, isso faz parte da minha história. Mais dinheiro pra minha terapeuta, blá, blá, blá. Se vocês acham que eu tô machucada, é porque eu não viro outro cara. Que saiu suave. Ileso, né? Completamente ileso. Eu falo, 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 né? Que quero explodir a terra. Mas, a real é que eu sou uma borboletinha sensível. Que morre por dentro toda vez que tem que matar uma aranha. Eu nunca conseguiria sair na porrada com outro ser vivo. A única pessoa que eu sempre machuco sou eu mesma. Por fora, eu tô até bonitinha. Vocês têm que ver como que tá aqui dentro. Aquilo que eu falei de ter terapeuta era mentira. E essa foi a única mentira que eu contei nos últimos minutos. Bom, acho que eu já enrolei vocês o suficiente. Bora acender isso aí? Sorria começa com uma mulher deitada na cama. Ao que tudo indica, ela parece estar morta. E tem uma criancinha olhando essa cena toda. E pá, corta. Era tudo um sonho da protagonista que tava tirando uma sonequinha no trabalho. Hum, sonequinha remunerada. Não tem coisa melhor. Essa daqui é a nossa protagonista, a doutora Rose. Uma psiquiatra que anda trampando demais e por isso o cansaço todo. Logo aí no início, a gente vê ela atendendo um paciente que fica repetindo sem parar. Você vai morrer. Eu vou morrer. Vai todo mundo morrer. E aí fica a dúvida se esse é apenas um maluquinho clichê de filme de terror. Ou um homem sensato se referindo ao aquecimento global. Bom, aí o chefe da Rose chama ela e manda real. Amor, você sabe o que acontece quando você fica dias sem voltar pra casa? Só trabalhando? Você fica dias sem tomar banho também. O cheiro tá enlouquecedor. Literalmente, porque depois que você passou pelo corredor, vários funcionários agora são pacientes aqui no hospital. Não tem quarto pra tanta gente e eu tô ficando sem mão de obra. E vocês acham que a nossa... Workaholic. Pega a dica? Não, né? Logo quando ela tá indo embora, o telefone toca e informam ela da chegada de uma nova paciente. Oi. Eu sei que você tá nervosa. A gente só vai conversar. As duas conversam e a Rose descobre que essa menina tá lá porque ela viu o seu professor se matando e deu uma mini surtadinha. Segundo ela, depois dessa tragédia, uma presença maligna começou a perseguir. Mas que ninguém via esse negocinho aí, esse encosto. Só ela. E que essa presença às vezes parece com gente que ela não conhece e às vezes com gente que ela conhece. Pegou, né? O que a gente vai enfrentar no futuro. Pra doutora, esse papo sinistro era só um sintoma de estresse pós-traumático. Mas a paciente tava, moça, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tô sentindo que eu vou morrer hoje, mas imagina uma Copa do Mundo com live do Casimiro. Moça, por favor, eu tenho que sobreviver até lá. Moça, por favor, me ajuda. Moça, por favor. É o Brasil, hein? É que você é campeão mundial. Só que aí ela cai pra trás e é mini arremessada longe, sabe? Mini arremessada longe não faz sentido. Ela é super arremessada pela sala. E aí levanta sorrindo de uma maneira um tantinho bizarra. Provando que sim, o fedor da Rose é enlouquecedor de fato. E passar alguns minutos presa na mesma sala que ela pode fazer você querer cortar o próprio pescoço. Chocada com a situação e negando que ela teve alguma coisa a ver com isso, a Rose conta pros detetives que vieram investigar o caso, porque, né, a menina faleceu, que a paciente não estava suicida. E aí um deles responde, eita. E ela diz, não, você não entende. Ela estava com medo de algo. Eita. Para de chamá-la de maluca. Eu tô te falando, tem alguma coisa estranha nessa história. Senhora. Eita. Eu sabia que eu não podia contar com a polícia. Eita. Uma ótima tarde pra você também. Tchau. A conversa acaba por aí, e a única coisa útil que saiu dessa interação é que, pelo jeito, rolava um romance entre a Rose e um dos detetives, o de Barbixinha. Eles não chegam a falar nada nessa hora, mas você pega a informação porque eles trocam olhares típicos de ex. Aquele olhar que diz... Será que eu ainda amo? Ou só tô carente? Enfim, a Rose chega em casa e vê o seu gatinho. Oh! Olha só, eu também tenho um gatinho. Oi! E finalmente toma banho. Ufa! Pelo menos o pessoal ao redor dela agora tá seguro. Só que isso não vale pra ela mesma, porque depois que ela faz o seu self-care e vai tomar um vinhozinho, se toca de algo. A câmera se move lentamente do rosto dela até o canto da sala, encontrando essa figura aqui. Bem bacana. Hum, medinho, né? Graças a Deus que eu não tô mais no sítio pra falar dessa parte. Aí o noivo da Rose chega em casa e a figura desaparece. O que assusta tanto a Rose é que ela deixa a sua taça de vinho cair no chão. E olha só quem é o mozão dela. O Flash de The Boys. Se você achou que ele finalmente ia fazer papel de um cara gente boa, achou errado. Aliás, ele faz parte do meu bingo de clichês de terror que tem nesse filme. O namorado desinteressado que acha que a mulher tá maluca. A mulher tá maluca! Ela conta pra ele o que aconteceu no trabalho, que alguém se matou na frente dela e ele se preocupa de maneira bem superficial. Tipo, falando um, sinto muito. Porra, velho. Pega essa namoradinha, coloca ela no sofá, fala, amor, bora bater um papo? O que você tá me contando parece um pouquinho traumático. Logo em seguida eles vão num jantar com a irmã da Rose e fica claro que elas têm uma relação meio conturbada. Aquela coisa, né? Uma é fã de Taylor Swift, outra é fã de Kanye West. Quem entende, entende. Quem não entende, pesquisa, cara. Onde você tava nesses últimos anos? No dia seguinte o detetive de barbicha vai no hospital checar como a Rose tá e chega nela tipo Oi, Sumida. Você não quer me mandar seu WhatsApp? Que aqui no Insta é difícil de conversar. Mas assim, cantadas à parte, você tá bem. O ex se mostrou mais interessado que o noivo. Vocês têm noção? Enfim, ela não dá muita corda e manda ele embora. Só que não. Ela não tá nada bem. Ela começa a ver um paciente sorrindo de maneira bem bizarra, do nada. E dá aquela surtadinha básica. É que essa presença maligna que tá perseguindo ela tem meio que o poder de ser outras pessoas na mente dela. Então, ai. Meu sangue. Então, ela meio que viu o paciente sendo agressivo, sendo que na real ele tava suave. Ai o chefe chega nela e diz. Vem cá. Ó. Senta aqui. Sem condições. Você tá de licença a partir de agora. Eu não ligo pra esses surtinhos aí que você tá tendo, mas é que o seu cheiro continua insuportável. Que porra de banho que você tomou. Volta pra casa e só volta depois que você se desinfetar. Ai ela volta pra casa e olha só. Mais um risquinho aqui no meu bingo. Com a protagonista que tá sempre tomando vinho e deixando a taça cair no chão. Em vez da amiga sorridente, quem assusta a doutora Rose dessa vez é o alarme da casa que toca do nada. Puts, alguém invadiu a casa. Ô, seu ladrão. Eu tenho uma tesoura e eu não tenho medo de usá-la. Eu preferia não ter que arrancar da minha cabeça porque eu não sei o que vai acontecer. Mas eu não tenho medo de usá-la. Além do mais, tem um espírito me perseguindo. Então, eu aconselho que o senhor se aventure em outra casa. Opa, alô? Hmm, pânico ou não? Operação Cupido. É. É um horror o que aqueles pais fazem com as crianças. Tipo, quem tem coragem de separar das irmãs gêmeas, entendeu? Operação Cupido. É um horror o que aqueles pais fazem com as crianças. É a senha correta. Alarme desativado. Por que o alarme está tocando, senhora? Você está bem? Sim, acho que a porta estava aberta só. Você tá sozinha em casa? Tô. Tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Tem certeza que você não deixou ninguém entrar, Rose? Olha pra trás. Olá, aqui é a verdadeira atendente. E aí, tudo certo? O tempo todo, ela estava conversando com o espírito. Medo. Sangue. Foi nessa hora que eu falei que eu fiquei assim. Aí eu olhei pros lados, né? Pra compartilhar da surpresa que eu estava sentindo e lembrei que eu estava sozinha. E o momento só piorou porque eu tinha me lotado de pipoca e MM num curtíssimo período de tempo. O que acabou não caindo muito bem e o meu estômago começou a murmurar muito alto. Puta momento tenso, a sala inteira do cinema em silêncio e o meu estômago... A criancinha devia estar pensando, ai que bebezona, tá se cagando toda, bebezona, tá se cagando toda. Porra, criancinha. Porra, sou veda demais pra sofrer bullying, você para com isso que eu sou uma pessoa sensível. Enfim, se não fosse pelo constrangimento, né, que os meus barulhos estavam causando em mim mesma, eu estaria morrendo de medo nessa cena porque ela foi muito bem feita. Palmas, por favor, palmas no chat. Palmas no chat pro roteiro, ei, palmas. Aí a polícia chega e não encontra nada na casa, então eles concluem que o alarme tocou por alguma besteira, tipo, que ela deixou a porta aberta. E aí o Namose chega também e ele tá lá, né, não serviu pra muita coisa, tá? Lá existindo apenas. Um inútil. Depois desse caos todo, a Rose pega pra escutar a gravação que ela fez da consulta que ela teve com aquela paciente sorridente, sabe? Olá, olá, mais uma pro meu bingo. Escutar sussurros numa gravação de áudio. Opa, arrisquei mais uma aqui no bingo, ó. Bichinho de estimação sumido. Infelizmente o gato da Rose desaparece e apesar desse ser um clichê típico de filme de terror, ele dói toda santa vez. Fica bem gatinho, fica bem gatinho. No dia seguinte a Rose sonha de novo com aquela mulher que aparenta estar morta e depois dá uma passadinha na sua psico. Cês sabem, né, aquela coisa, ela tá tentando descolar uns tarja preta pro fim de semana. E agora que a Rose tá sem trampo e desocupada, ela resolve ser uma boa titia e passar na festa de aniversário do seu sobrinho. Porque antes, né, ela trabalhava de fim de semana e não tinha tempo pra ser uma titia presente. Opa, e por falar em presente, adivinha só o que a titia trouxe pro sobrinho? Um gato morto. Vai buscar sexo lá no céu, gatinho. Todo mundo sabe que ele vai pro inferno. Bem chateada com essa cena. Quando eu cheguei em casa do cinema, eu até quis, né, desabafar com a minha gata, mas a safada não quis nem ouvir. Aí a festa inteira vira um caos. Todo mundo começa a gritar. Meu Deus, a gente vai aparecer num podcast de true crime. Oh não, temos uma serial killer entre nós. E sem indício de serial killer, eles sempre começam pelo bichinho. Depois eu vou passar pro vamo. Fudeu, a gente vai todo mundo morrer. Cara, essa frase é muito confusa. Você tá falando da nossa situação agora ou do aquecimento global? A mulher tá maluca. Galera, galera, acalmem-se, tá? Eu não sou maluca. Não fui eu que matei o gato. Foi essa mulher sentada nessa cadeira aí, ó. Viu só a carinha dela sorrindo? Cês viram, né? Isso aí é o sorriso de alguém que matou um gato. Não é um sorriso bom, é um sorriso assustador. Oh tia, não tem ninguém na cadeira não, cê tá doida. Pois é, depois dessa confusão toda, a Rosê é expulsa da festa. E aí o noivo dela busca ela e eles começam a conversar pra ela explicar o que tá acontecendo. Então ela admite que tem uma presença maligna perseguindo, curtindo todas as suas fotos do Instagram. Bem stalker mesmo. Aparecendo, sabe, em cantinho de sala, sorrindo. Assustadoramente e só ela consegue ver. O Namose não acredita nesse papo todo, né? O que eu não culpo muito ele, porque ele provavelmente não é muito popular no Instagram e nunca teve pessoas curtindo todas as suas fotos. Então ele realmente não saberia o que é isso. Mas ele poderia pelo menos tentar entender o que ela tá querendo dizer, sabe? Ele fica só... A mãe da Rose tinha alguma doença mental e ela é essa mulher que sempre aparece nos seus sonhos, deitada na cama. Então provavelmente a criancinha que tava vendo a cena toda era a Rose. Enfim, a reação do namorado é... Você é doida, eu não quero me meter com doida, tchau. Não tô afim de saber dessa maluquice aí que tá passando na sua cabeça. Ele não chega realmente a deixar ela, mas ele dá a entender que é possível que ele deixe. Assim, ele acha que ela matou um gato e levou pra uma festa de criança. Então... Eu provavelmente teria fugido, até que ele não tá sendo um noivo tão ruim assim. Depois desse desentendimento, a protagonista percebe que ela tá tão sozinha quanto eu tava naquela sala de cinema. E resolve começar a agir. E aí o pensamento a partir daqui é o seguinte. Eu passei a minha infância inteira assistindo Scooby-Doo. A minha vida adulta lendo Agatha Christie. Eu consigo resolver esse mistério. Nisso ela se toca. Eu vi a minha paciente se matando. Após ela ter visto o seu professor se matando. Hidrogênio e oxigênio se encontraram. Temos aqui uma ligação. Hum, bora visitar a esposa do professor. E olha só, o moço fazia desenhos sinistros. Mais uma pro meu bingo. No encontro, a Rose descobre que... Adivinhem só. O professor começou a agir de maneira biruta. Depois que ele foi numa convenção e viu uma mulher se matando. Com essas informações em mãos, a Rose vai até o ex-detetive. O ex que é detetive. Ele continua sendo detetive. E juntos eles acessam os documentos da polícia e descobrem que esse é um ciclo infinito de pessoa se mata na frente de outra, que depois se mata na frente de outra, que depois se mata na frente de outra e aí vai. É um ciclo de traumas. Um trauma leva a outro trauma, que leva a outro trauma. Trava a língua isso aqui. Trauma, 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 trauma. A gente se aprofunda mais nessa questão na análise do filme que vai ficar pro final. Agora eu tô contando a história. Calma! Então o ex é bacana e é um policial prestativo. Ele é o oposto do que a gente encontraria num clichê de filme de terror. Só por isso eu vou desconsiderar um dos quadradinhos que eu risquei no meu bingo. Ó, esse carinha aqui tá ganhando pontos com a gente, tá bom? Porque por enquanto ele tá sendo uma fofura. Amamos homem fofo. Em compensação, quando a Rose volta pra casa, o seu namoza irritante tá esperando ela com a psico numa espécie de intervenção. Tá, ele não é irritante, ele tá sendo uma pessoa normal. Mas é que pro plot da história ele tá sendo irritante, entendeu? Ele tá dificultando a gente descobrir o mistério. Eu quero progredir, eu quero matar o vilão. E ele tá enchendo o saco. Tipo, tem como ela sobreviver? Não sei, porque agora a gente vai ter que lidar com esse namorado. Bom, e ele chega nela e fala, olha Rose, Eu sei que o público, né, me odeia porque eles sabem a verdade. Mas você tem que pensar que eu tô achando que você matou um gato, entendeu? Então agora tá na hora de você conversar com o seu psico e entender, né minha filha, se você tá se tornando um serial killer, o que é que tá acontecendo? Aí ela, né, que tá sendo perseguida por uma presença maligna, não tá muito afim de papear. Ela quer resolver o problema maior que ela tá tendo, a presença maligna. Aí ela chega pra eles e fala, Você vai tomar no seu cu. E você? Eu gosto de você, mas você tá de complozinho com ele, então vai tomar no seu cu também. E aí a Rose vaza. E pra onde que ela vai pra provar que não tá maluca? Pra casa da irmã. Pra falar que, nananãão, não fui eu que matei o gato, foi a presença maligna que tá me perseguindo. Eu não sou maluca. E vocês não vão acreditar, Mesmo depois dessa frase cabulosa, a irmã acredita nela. Nada é mais importante que a família. Mentira, nem o Toretto ia acreditar numa maluquice dessas. É óbvio que a irmã dela acha que ela enlouqueceu. De novo, eu tive que parar o vídeo, porque eu comecei a ficar meio zonza. Eu não sei se teve a ver com a perda de sangue, ou se porque já tava tarde eu costumo dormir cedo, mas enfim, eu parei o vídeo. E tô continuando hoje, alguns dias depois. Como vocês podem perceber, eu tô de maquiagem, né? Pra cobrir o meu olho machucado. Porque eu percebi que eu tava parecendo o Zuko de Avatar. E aí eu não podia ver um espelho que eu parava e ficava duas horas me olhando, refletindo sobre o crush que eu tinha na adolescência. E isso tava me distraindo demais. Então eu achei que era melhor eu cobrir, né? E tirar qualquer vestígio de Zuko da minha cara. Então vamos voltar pro filme. A Rose não consegue convencer a sua irmã de que essa ideia de trazão defunto felino no aniversário do sobrinho. Não foi dela, mas sim da presença maligna. Então a Rose sai emburrada e entra no carro pra vazar. Só que aí ela vê a sua irmã vindo em sua direção. Será que ela quer dar uma segunda chance pro relacionamento? De longe parecia fearless. Mas era reputation. Mas calma, gente. Era só pra dar um sustinho. A presença não atacou a Rose. Só deixou ela um pouquinho mais traumatizada. Nisso o detetive liga pra ela e diz que ele deu uma pesquisada e descobriu que nesse ciclo de uma pessoa se matando na frente da outra, que se mata na frente da outra, blá blá blá, aquela coisa toda, um cara sobreviveu. E ele tá preso por ter assassinado alguém. Então bora colar na prisão. Durante o papo com a Rose, o rapaz conta que, ó, a única forma da presença não te possuir e te obrigar a se matar é você, por conta própria, matar alguém. E não somente matar alguém. Você tem que ter uma testemunha vendo você matando alguém. O problema é disso que você acaba parando na cadeia, mas pelo menos você não morreu. Porque aí essa testemunha pega a sua maldição e ela começa a ser perseguida pela presença maligna. E aí o ciclo começa tudo de novo, né? Mas pelo menos você se livrou. Só que a Rose odeia essa solução porque ela não é uma assassina, né? Mas algumas cenas depois ela se encontra no hospital esfaqueando um dos pacientes na frente do seu chefe. Que brincadeira, gente. Era só um sonho. Mais uma pro meu bingo de coisas que não aconteceram de verdade. Era tudo um sonho. E por que esse sonho acontece? É que a presença quer que a Rose entre na sua era reputation. Mas a Rose se recusa. O rapaz preso topou cantar Look What You May Me Do. Mas a Rose, não. A Rose só quer cantar You Belong With Me pro detetive. Logo em seguida, a presença também finge ser a psico da Rose. Mas ela tá assim, gente, chega. Nossa, chega. Tá bom? O filme tá longo demais. Vamos acelerar isso daí? E resolve se isolar na sua casa de infância porque aí ninguém vai conseguir encontrar ela. E sem testemunhas, a presença não consegue passar dela pra outra pessoa. Então, tipo, se a Rose morrer, pelo menos ninguém viu, né? E aí a maldição acaba. Quando ela chega na casa, ela relembra do dia em que ela viu sua mãe morrendo. Esse sonho recorrente que ela fica tendo durante o filme. Pelo jeito, a sua mãe tentou se matar tomando um monte de remédio. Mas aí, quando a coisa começou a acontecer, ela se arrependeu e pediu pra Rose ligar pra uma ambulância. Pra ela ser socorrida. Só que a Rose não liga. Porque ela só era uma criança assustada. E pelo jeito, a mãe era muito escrota. A gente não sabe exatamente o que ela fazia, mas ela não tratava bem as filhas. Então, quando a Rose teve a oportunidade de deixar sua mãe morrer, ela deixou. A culpa de ter feito isso, a perseguiu por todos esses anos. Por isso, o sonho recorrente. Aí, a presença maligna que tava fingindo ser a mãe da Rose, enquanto ela relembrava toda essa história, vira um homem gigante, bem medonho, parecendo vilão de anime. Me lembrou, tipo, um Ryuki se ele fosse humano, não sei. Tipo, a vibe assim, sabe? Mas essa não é uma comparação boa. Tem alguém que ele me lembre e eu não consigo dizer quem é. Tá, tipo, na ponta da língua. Ele lembra o meu irmão. Sabia que eu já tinha visto esse rosto em algum lugar. Bom, depois aí de uma tretinha entre os dois, a Rose consegue se livrar dele e taca fogo na casa. Finalmente derrotando o Rafael. Rafael, meu irmão, desculpa. Finalmente derrotando a presença maligna. E aí, a Rose corre pra quem? Pro detetive. Nesse caso, a gente vai perdoar. Mas, em qualquer outra situação, não corre atrás do seu ex, tá? Porque você não é museu pra ficar vivendo do passado, beleza? Aí ela chega nele e se declara. A gente não deu certo porque eu fui muito otária, sabe? Eu me apaixonei por você. E aí, isso me assustou porque eu comecei a mostrar quem eu era de verdade. E eu não queria que ninguém soubesse quem eu era de verdade. Então eu te afastei. Assim, a gente gosta da Rose, né? E sabemos dos traumas dela. Mas, que esse papo parece ter saído da boca de um boy lixo de fanfic. E parece. Hardin, é você? Fucking Trevor? Enfim. De novo, era tudo fantasia. E a Rose tava na sua casa de infância. Ela nem saiu de lá. Não chegou a matar o Rafael. Era tudo fake. A casa pegando fogo e ela se declarando pro detetive. Era notícia de WhatsApp. Nunca foi real. Então ela se vê ali. De novo. Na merda. Só que o detetive descobriu onde ela tava. Não lembro como. E agora, se a presença possuir a Rose e se matar, vai ter uma testemunha. Tentando evitar isso, a Rose corre pra dentro da casa e tranca. Pro detetive não conseguir entrar. Mas é meio que tarde demais. A presença a possui e o detetive, infelizmente, vê Suaís se matando. Enfim, a maldição continua. Poxa vida, hein? Segundo filme seguido que eu trago pra vocês, que acaba mal. Saudades, Rua do Medo. Bom, agora que vocês estão a par da história, e também, né, dos perigos de não tomar banho, eu vou fazer a análise do filme. Valendo 5 rafais fictícios, eu dou 3 rafais verdadeiros pra esse filme. Esse é o primeiro longa-metragem feito pelo diretor, e é uma adaptação de um curta que ele fez com a mesma história. Assim, deu pra perceber o esforço que a equipe teve com esse filme, o cuidado em ambientar o cenário, os planos sequência bem demorados, pra você ficar ansioso esperando o susto chegar. É muito fácil de algumas cenas ficarem toscas em filme de terror. E aí você lembra que aquilo não é real, e o clima todo se quebra. Então foi como eu disse no começo do vídeo, isso não aconteceu em Sorria. Então só deles conseguirem te deixar tenso do começo ao fim, e de você sair do cinema sem achar nada ridículo, foi ótimo. A atriz principal também arrasou muito, e considerando que ontem eu assisti Pânico 5, e fiquei completamente desconectada com a história, porque a protagonista era uma péssima atriz. Eu não sei se ela é péssima atriz, ou se nesse papel ela tava péssima. Às vezes ela é uma boa atriz, e ela só não servia pra esse papel, não sei. Enfim, aí eu queria só elogiar essa menina aqui, porque ela arrasou. Dito tudo isso, poxa né, eu consegui fazer um bingo de clichês de terror. E eu não acho ruim o uso de clichês, eles funcionam por um motivo. Só que, se você for usar, dá uma inovadinha, né? A cena do telefone, por exemplo, usou uma situação que a gente já viu milhões de vezes antes, só de uma maneira diferente. O que me pareceu foi que o diretor entende muito sobre o gênero de terror, ele já assistiu muita coisa sobre isso, e aí resolveu usar tudo num filme só. E aí ele não teve espaço pra ter uma identidade própria. Tem uma cena que aparece uma pessoa toda desfigurada, que me lembrou muito o chamado. A cena que a irmã tá desfocada chegando no carro, parece do filme Terrified. E a maior comparação que eu fiquei fazendo foi com o filme It Follows, tipo a presença do nada virando um homem gigante, e essa ideia de passar a maldição adiante. A diferença é que It Follows constrói toda uma narrativa além das cenas de susto. Qual que é o conflito da Rose em Sorria? Porque assim que a gente conhece ela, ela já começa a ser perseguida pela presença. Ah, ela trabalhava demais e dormia no trabalho. Por que que ela trabalhava demais? Pra evitar de pensar na culpa que ela sente por ter deixado a mãe morrer, e agora ela se acaba no trabalho tentando ajudar pessoas com doenças mentais. Seria isso? Eu entendo que é isso, só que o filme não toca muito nesse assunto. Ela fala disso no final, mas eu não vi esse problema influenciando na vida dela toda durante a história. A gente entende um pouco mais sobre os conflitos da Rose, quando ela tá se declarando pro detetive. Mas de novo, é muito no final que isso acontece, e eu não sabia como era a relação deles antes. Então eu não tô nem aí que eles estão terminados. Tipo, ela explicar porque que ela terminou com ele, pra ser um momento meio Ah, eu não acredito que foi por isso. Foda-se. Eu não vi eles juntos, eu não tô ligando que eles estão terminados. Assim, essa temática de passar traumas adiante é muito legal. Essa ideia de que uma pessoa machucada, por estar machucada, acaba machucando outra pessoa. E aí essa pessoa, que tá agora machucada, acaba machucando outra pessoa. E assim vai. É muito interessante porque é exatamente assim que funciona, né, na vida real. Tipo, a mãe passou um trauma pra Rose, que agora passou um trauma pro seu sobrinho. Porque além de trazer um gato morto pra festa do menino, O sobrinho também viu a sua tia surtando no carro. Isso com certeza deixou uma marca nele. E é possível que se ele não trabalhar essas dores que ele adquiriu, que ele acabe no futuro machucando outras pessoas. Esse assunto é mega pertinente. Mas faltou um tchã pra eu me sensibilizar com a história. Como que a vida da Rose tava sendo afetada pelo que ela fez com a sua mãe? A gente não vê isso no começo. E como que ela supera tudo isso? Porque se a gente tivesse visto um crescimento dela, De ela ter começado de uma forma e terminado de outra, Quando ela morre, seria muito mais impactante. Por exemplo, no filme Duel, que é o último filme que eu avaliei, O final é super frustrante, porque a gente viu a protagonista começando fraca e sem vontade de viver, E terminando forte, feliz em estar viva. Então assim, Sorria é um filme bom, mas não é um filme ótimo. Te deixa tenso e te assusta. Então óbvio, vai ter um sucesso comercial, porque é um filme legalzinho de ver. Eu queria mencionar também que a divulgação que eles fizeram lá fora foi muito bacana. Com pessoas se infiltrando em eventos reais, Pra ficar sorrindo de maneira bizarra pra câmera. Tipo em jogos de beisebol, em notícias de TV. Que rolou uma preocupação em fazer algo bem feito, rolou. O negócio é que esse é o primeiro filme do diretor, O cara com certeza tem bastante potencial, E por causa do sucesso de Sorria, Agora ele vai ter grana pra continuar fazendo outros projetos. Ganhando experiência, e com mais experiência ele vai acabar descobrindo sua própria voz. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. E se eu não tiver pego tétano, por causa da tesourada na cabeça, Eu volto por aqui.